Está aqui a estrela do post com o maior engajamento da semana, alegria O gatinho que eu peguei no mercado e que é um querido Ele é tigrado, então é um gato muito afetivo E ele é muito carinhoso, e eu venho estudando Ontem eu publiquei um vídeo Deixa eu soltar ele aqui Quer ficar ou quer sair? Vamos soltar ele Então eu publiquei um vídeo Teve muitos comentários, que é exatamente trazendo o potencial curativo do ronronar do gato Cientificamente você pode usar esse ronronar do gato Para cura de depressão, de ansiedade A frequência dele de 25 a 150 Hz é curativa Dores articulares, dores nos tendões, pressão arterial Problemas cardiovasculares de um modo geral Tensões musculares Então é uma benção, e aí eu resolvi fazer uma meditação usando Estou gravando hoje, eu gravei mais 5 minutos Então já tenho mais de 10 minutos gravados do ronronar dele Muito lindo Tem gente da minha equipe que já está usando Já está tendo essa questão do relaxamento Vontade de dormir, então é bom para quem tem insônia Eu vou transformar em uma meditação que eu vou apresentar lá na Maratona Novo Salto Quântico Despertar de uma Nova Realidade De 14 a 17 de setembro, às 20h no meu canal do Youtube Então mais uma atração a algo extremamente terapeuta Eu vou também dar dicas na Maratona Da questão do estilo de vida que eu adoto Então está aqui uma coisa Isso aqui é uma melancia, naturalmente você deve conhecer Eu comprei hoje de manhã na feirinha orgânica E essa parte branca Muita gente não faz ideia Da casca ali, junto da casca da melancia Depois sai a parte vermelha, vem a parte branca Então as pessoas jogam fora Gente, isso é extraordinário para a circulação E melhora inclusive o desempenho sexual Então é comprovado cientificamente isso As pessoas não fazem ideia Por exemplo, quando eu compro uma cenoura Na feira orgânica Isso aqui é uma benção Você quando compra no supermercado Todo mundo joga isso como se fosse lixo Esses talos aqui Eles chegam a ter os talos, as sementes 40% a mais de nutrientes Do que a própria fruta, do que a própria verdura Olha só essa beterraba Olha essas folhas Tudo isso vai para o meu suco verde O brócolis, a folha do brócolis Os talos do brócolis são extraordinários A própria semente da melancia Aumenta o seu sistema imune A casca da manga Combate o colesterol ruim Tem muitas fibras É bom para o intestino A semente do mamão também É bom para verminose Ou seja, combate verminose Então isso são dicas Que você pode introduzir Introduzir no seu dia a dia Quando a gente fala De um novo salto quântico É um novo estilo de vida É o despertar para uma nova realidade Uma nova consciência Onde você cada dia Vai introduzindo hábitos Que vão fazendo você De uma pessoa Fazer de você Uma pessoa mais saudável Mais empoderada Mais feliz Mais próspera E mais cuidadosa consigo E aí quando a gente Se cuida melhor O universo todo Responde a nossa vibração De 14 a 17 de setembro Eu aguardo você Se inscreva aí Garante a sua vaga Estamos juntos Vai ser um curso completo Para que você possa dar De fato Um grande Um novo salto quântico Que você ouviu Tem muitas novidades Que eu só vou revelar lá Mas essa aí Eu já estou revelando Dicas de alimentação E também A meditação Com o ronronar Do alegria Até lá